Gabriel Luz, de 23 anos, foi sequestrado por volta de 11 horas da manhã enquanto trabalhava. Ele é motorista de um aplicativo e recebeu uma chamada de um homem para uma viagem até a cidade de Piracanjuba. Chegando lá, o passageiro anunciou o sequestro. Chegando na cidade, ele anunciou o voto de sequestro, eu fiquei sem entender, já me puxou, pôs dentro do porta-mala, foi isso, aí fui tentando negociar. Você tentou negociar o valor ali? Ele queria 5 mil, aí eu falei que não tinha esse dinheiro, aí ele falou que tentou me ameaçar de morte, essas coisas, e tal, e foi isso, aí foi tentando, chegando a um acordo e fechou um valor lá. O próprio Gabriel que negociou o valor do resgate. O sequestrador ligou para a família do celular da vítima. A mãe, desesperada, acionou a polícia que começou a investigar o caso. A primeira ação da Polícia Civil dos Estados Unidos é preservar a vítima, preservar a vida da vítima. Feito isso, trazido a vítima, convida para a Dey, que entrega a sua mãe há poucos minutos. Agora nós vamos passar para um novo momento, que é a investigação do que realmente aconteceu ali naqueles momentos de cativeiro. Declinar quem foi o autor desse crime e, quem sabe, poder prendê-los aí nos próximos dias. Depois de oito horas em poder do sequestrador, Gabriel foi liberado em Senador Canedo e seguiu com o próprio carro até a Geo 020. Eu estava desesperado, preocupado com a minha família. Eu parei no primeiro posto, pedi ajuda para ligar, no telefone não prestava, eu fui para o posto policial, pedi ajuda. A polícia já tem o retrato falado do sequestrador e investiga o caso. A segunda vítima trata-se de um senhor alto, muito forte, segundo ele um pouco gordo e de pele escura. Gabriel está assustado e por isso não quis mostrar o rosto. Ele diz que a emoção de encontrar a família novamente foi grande. Foi emocionante, tipo, ver ele de novo, eu achei que não ia ver mais não. Foi emocionante, tipo, ver ele de novo, eu achei que não ia ver mais não.